Fala galera, tudo beleza? Como vocês já viram aí no título do vídeo, temos mais uma Deck Tech Pauper aqui pra vocês e uma inédita, uma que há muito tempo eu gostaria de trazer e eu consegui achar a pessoa certa e eu lhe apresento Leonardo, o Galeogião. Muito boa tarde, meu querido, tudo bem com você? Boa tarde, boa demais, tudo bom galera? Tamo aí firme e forte no Pauper. É isso aí, e antes da gente começar a falar sobre esse Jun de Dread, que é um Deck, mano, que eu acho muito divertido eu gostaria que você se apresentasse pra galera que não te conhece, quem é o Galeogião? Então galera, é o seguinte, meu nome é Leonardo, sou no Pauper aí no Mall, sou conhecido como Galeogião eu jogo já tem alguns anos já, comecei jogando o Mall basicamente durante a pandemia a intenção justamente era fazer uma renda extra, né? Tempos difíceis não me considero um dos melhores jogadores, mas é uma coisa interessante quanto mais você vai jogar, quanto mais você joga mais partidas seja em qualquer formato, estou falando especificamente do México vai melhorando sua habilidade. Então mesmo sabendo que você tem aquela limitação olha, não vou ser um barfe, um carves, a ver uns caras que pensam um pouco acima é possível sim, com a repetição, com o treino, você diminuir a quantidade de erros e equiparar seu jogo. Então basicamente hoje eu consigo formar aí às vezes, né? Digamos assim, e vamos ir jogando, treinando sempre que possível tem o meu canal no YouTube também, quem não conhece, Galeogião dá uma chegadinha lá, eu faço transmissão de live normalmente sexta e sábados e é isso aí. Vou deixar aqui na descrição, vocês vão encontrar o link do YouTube lá do Galeogião, que faz lives, a galera que curte assistir um competitivo, né? Ele tá todo final de semana fazendo lives ali do Challenge ao vivasso pra galera então aqui na descrição você encontra e uma outra coisa que a galera vai encontrar com o Galeogião é um guia de sideboard do Jund Dread, é isso mesmo? É isso mesmo, galera. O Dread é um deck muito gostoso de jogar, muito gostoso nem sempre o meta tá favorável pra ele, mas ele é bem complexo nós vamos tentar explicar um pouco aqui no vídeo aqui, estratégia de jogo como se jogar, acontecimento, mas é um deck que ele realmente tem uma dificuldade um pouco acima, mas depois que você consegue ver, visualizar as jogadas entender como funciona o deck, buscar traçar sua estratégia você vai conseguir dominar o deck e fazer bons resultados com ele sim, viu? Mano, você já ganhou o Challenge jogando o Dijun de Dread, né? Aí o deck, assim, a gente vai começar a falar sobre ele ainda mas é um deck muito legal e eu queria já começar dando parabéns pelos resultados que você conseguiu tirar dele e quando eu tava selecionando aqui nessa volta, né? de voltar a fazer as deck tags, pensei, bom, o que vocês vão fazer é sobre as deck tags e tal aí eu tava olhando o meta ali e achei Jund Dread falei, mano, que da hora, esse é um deck que eu acho que é bem impossível quem será que eu faço? que eu cliquei, tava lá o seu nome no Goldfish lá falei, mano, como assim? É ele mesmo vou ter que convidar eu gostaria aqui já de deixar um agradecimento muito especial muito obrigado aí por aceitar o convite de trazer essa pérola eu queria até fazer um outro comentário quando eu fui pra Itália jogar o Pau Perguedon muitas, muitas, o Dread tava bem na moda, vamos dizer assim, né? uma galera pediu pra que eu jogasse com o Dread lá na Itália e eu fui numa loja lá jogar, que teve live, inclusive e eu joguei lá de Jund Dread com uma lista sua lá na Itália, mano, então eu tenho aí isso eternizado aí na memória a galera tava assistindo a gente naquele dia, gostou muito então, muito obrigado aí por, sei lá, tipo não que você foi um criador, mas por trazer mais gameplay sobre esse deck pra gente, viu? tamo junto, viu? Demais vamos começar, então, a nossa deck deck pauper do nosso Jund Dread com Galeogião Leonardo Galeogião e aí eu já vou começar a pergunta, assim, na cara por que jogar de Jund Dread? é a primeira pergunta que eu faço pra todo mundo por que jogar com esse deck? então, eu acho que a primeira resposta é é que vem na minha cabeça, é a diversão esse é um deck que você tem muita interação você tem interação com o oponente você tem alteração com o seu grave você tem muito draw, você tem muito recurso então, a diversão que o deck proporciona é muito bacana sem contar que ele é, sim, um deck que ele é competitivo apesar que hoje tá um pouco embaixo, tá? mas mesmo assim, é um deck que você consegue fazer resultado, sim é um deck que você tem muita interação com o grave então é bacana demais você poder utilizar cartas que você tá acelerando jogar no grave na hora que dá o terceiro, quarto, você tem metade do deck no grave é muito bacana, o deck é muito divertido então, eu acho que o primeiro fato é a diversão o segundo é quando você estiver bem afiado com o deck ele é um deck, sim, você vai conseguir farmar você vai conseguir fazer resultado é um deck bem consistente, entendeu? é um deck que, apesar de usar 14 terrenos ele é um deck que, basicamente, 50, 60% do deck é pra te buscar terreno então você não sofre aquele problema que você só encontra os decks olha, eu não comprei terreno, tô travado no meu jogo não, é bem bacana então, acho que diversão é a palavra do que define o que jogar de dread cara, eu concordo muito concordo muito com essa teoria porque o deck, ele realmente, ele é muito divertido e ele ganha uns jogos do nada, né? às vezes você tá ali, tipo, ah, não fiz isso, não fiz aquilo e busca mais um além e bichinho ruim, bichinho ruim, bichinho ruim oitá, você perdeu 20 de vida, ganhei ele é muito da hora, sabe? ele é muito legal por isso mesmo e já que você falou aí sobre terrenos nosso deck aí contém 14 terrenos, né? 6 florestas, 3 pântanos 2 lendizinhos ali incolor que jogam cartas pro cemitério aí nós temos um de cada um verde e preto, um vermelho e verde e um preto e vermelho é pouco terreno ou é mais que o suficiente, Galeu? essa base de mana ah, é mais do que o suficiente o deck é, porque além desses terrenos, né? que nós temos aí, 14 terrenos o deck, ele tem criaturas que vão buscar só o troll e o ente já são mais é 8 cartas que vão são mais 8 cartas que vão buscar terreno então você poderia considerar ali que estaria jogando por 22 fora as criaturas de custo 2 que você tem ali 8 criaturas que vão olhar 4 cartas ou 3 e te buscar um terreno e mais ainda o Seag of Land Druid que também te dá a oportunidade de buscar mais um terreno então o deck ele tem, assim é... mana o suficiente detalhe é você precisa nesse deck você precisa do verde pra fazer o ramp, né? que é jogar cartas pro grave fazer criatura pra buscar terreno então o verde é importante mas você não precisa mais de que uma mana verde na verdade isso é até estranho você precisa normalmente de duas pretas você precisa de uma vermelha as duas pretas você precisa que o seu maior custo de cor é o dread cada casca fazendo red cast você vai precisar de duas pretas então é uma estratégia que tem que ficar sempre atento é... na hora de buscar com uma carta control ou com o ente você tem que sempre ter atento a essa curva de mão você precisa no deck sempre, na mão na mesa pelo menos uma mana vermelha e duas manas pretas e uma verde essa é a base você tem aquela mão assim pronto, eu conjuro todas as mágicas que aparecerem no deck aqui eu consigo conjurar esse terreno em color ele ajuda também a mandar carta pro greve além de colorir essa curva de mana de dois que é meio complicado do dread return né? e também é... o... castado greve o nosso criaturo esqueci o nome da artefatinha que é no... no... no doguinho, né? isso, exatamente então ele tem... ajuda bastante nesses duas cartas boa eu ia mesmo fazer uma pergunta sobre essa base de mana é... esse deck é um deck que ele não tava jogando né? tipo, não sei quanto tempo atrás sei lá, seis meses atrás ele... um ano atrás ele não existia basicamente e ele veio ganhando algumas cartas pra existir e de repente tudo combi nele sabe? tipo, ele ganhou o dread return aí ele ganhou os terrenos do Aids eu não sei qual a ordem certa mas ele foi ganhando umas cartinhas assim que tipo tudo que vinha lançando cabia nesse dread né? inclusive aqui começando a falar sobre a base de mana que é esse terreninho em color que dá um surveio e você joga uma pro cemitério tipo, no deck você quer jogar tudo pro cemitério mais uma criatura mais um... uma mágica ali um dread return mais um gigante e ajudar nessa corda ali, né? que já que é um deck de três cores a gente sempre sabe que tira no affinity o deck de três cores não é lá tão fácil no pauper esse terreninho ele precisa usar apenas duas cópias ele é muito bom no deck, né? sim, muito bom muito bom mesmo é... é uma jogada muito comum por exemplo nesse deck a gente vai entrar mais nas cartas especificamente do resto do deck mas por exemplo no turno você conjura você baixa esse terreno em resposta ao trig da habilidade você dá um ciclo buscando um pântano por exemplo você já fica apto a fazer um... um exume talvez até do topo você olha o exume no topo você já jogou o troll no grave seu terreno já tá em pé ali no próximo turno você já faz o seu exume no troll por exemplo muito legal terreninho aí, né? o pauper cada vez ganhando mais terrenos que fazem habilidades isso é muito bom sim, com certeza vamos lá vamos falar aqui sobre criaturas, né? tem muitas aqui, né? e basicamente assim, tipo todas elas quase fazem a mesma coisa, né? nós temos aqui os quatro doguinhos que a gente tava comentando quatro satyr três druida um... quatro elemental quatro proler temos aqui quatro imp aí nós temos quatro ente quatro troll e três gigantes assim, é... basicamente essas criaturas eu vou talvez tentar te ajudar as de cima basicamente elas fazem quase que a mesma coisa todas elas entram e jogam alguma coisa pro cemitério as de baixo elas já tem um efeito talvez um pouco diferente, né? o imp é pra te ajudar a acelerar mais o ente e o troll é pra dar uma reciclada e talvez pôr na board e o gigante pra ganhar jogos o que ele pode explicar uma por uma se você quiser é uma habilidade algo que eles tem de legal mas é mais ou menos por aí tipo, falta alguma criatura ainda nessa brincadeira Galero? não, então na verdade não acho que não falta criatura explicar uma por uma é complicado porque esse deck a ligação das cartas é muito grande você pode na hora que você olha por exemplo nessa tela aqui você vai ver lá o sátiro você vai ver as criaturas verdes todas que estão ali com o único objetivo de buscar terreno aí você vai ver lá de baixo o troll e o hente também vão buscar terreno e talvez o bicho artefato ele também tá ali muitas vezes pra buscar terreno buscar uma mágica que vai fazer terreno ele serve essa bicho artefato por exemplo ele é uma máquina do deck que além de poder usar do grave ele é a hora que você consegue descartar o gigante o gigante na mão na maioria das vezes não é interessante ele consegue descartar o imp mas detalhe o imp ele só vai ser descartado com essa criatura apenas depois que você tiver pelo menos quatro terrenos na mão ou na mesa então você precisa dessa o deck ele tem a seguinte estratégia se você não tiver quatro terrenos você não pode ficar ativando o imp para encher o greve você não vai ganhar o greve com dois três terrenos você precisa de quatro terrenos e de preferência nessa curva de mana se uma curva de mana que eu falei anteriormente que é pelo menos uma verde uma vermelha e duas pretas se não tiver nessa curva o deck ele vai começar a dar a travada mas ele tem muitas cartas os gigantes o troll e o ente eles buscam essa cor se não tivesse sido queimado por uma das criaturas então é basicamente isso o landryd ele é uma carta que usa três cópias porque ele não busca o terreno necessariamente para a mão ele coloca meila quatro e depois quando ele morre ele pode um terreno para o cemitério para a mão então ele não é uma criatura que nossa vou equipar a mão com dois terrenos e dois dele não ele não vai te dar terreno se ele não morrer você não vai conseguir buscar terreno é um falso ramp que pode rampar mas não garante não garante exatamente então não é uma carta assim que você pode contar não dá para jogar com dois terrenos e um sátiro dá dois terrenos e um sátiro já agora dois terrenos e três druids não dá e o gigante por que a gente usa apenas três cópias tipo não precisa da quarta cópia ou ele corre o risco de ter muitos e bem muitos na sua mão uma coisa chata também não o problema do gigante não é ter muitas cópias ele o problema do gigante é o meta atual o meta atual com com o Burn tem que abrir slot para algumas caras nós vamos ver mais para frente mas a princípio o gigante ele não precisa de ter quatro dele porque você vai conseguir fazer ele com um um deles só no Gris já é suficiente você ganhar o jogo você faz volta essa que fica faz de novo então ele saiu sai um dele e um druida da lista anterior que eu jogava justamente para tentar adaptar no meta atual que tem algumas algumas mudanças desde a última vez que eu ganhei o challenge em relação a esse deck que foi a adição do Glee Combo que é um pesadelo para o Dread o Glee é um pesadelo e o Red Deck também voltou muito forte para a versão anterior pelo menos do Dread nessa versão ainda é difícil entendeu? mas ainda dá para jogar vamos falar um pouquinho então sobre as spells do deck que não são muitas nós temos aí quatro Rumble cartinha nova três Gnal um Arkham quatro Exume e quatro Dread Return fala um pouquinho para a gente sei que elas tem umas características diferentes aí mas fala um pouquinho para a gente sobre essas spells do baralho vamos começar então pelo Havest que só tem uma no deck o que só tem uma no deck o deck não é difícil você milar seu deck 30, 40 50 cartas e dependendo do oponente ele vai estar anulando removendo criatura ou então você vai estar usando champ block então uma carta que você no Ark similar você vai conseguir fazer duas criaturas juntamente com o Imp ou seja todos com cartas do cemitério que um Imp no cemitério e um Havest no cemitério você consegue ativar três criaturas também para poder ativar o Dread Return então a ideia de ter um normalmente usava duas mas é aquela mesma situação o que saiu para adaptar o deck um pouco mais no meta atual foi o Gigante foi um Havest que saiu normalmente usava dois e o Cycloland aí entrou no lugar foi as três cópias do Guan é o Guan é muito simples de explicar né você está perdendo vida então pegou um deck muito explosivo você tem que ganhar vida para ganhar tempo esse deck você precisa de tempo para ganhar basicamente quanto mais tempo passa perto de morrer você tem mais chance de ganhar porque você vai conseguir fazer dois resumos no mesmo turno então um Dread um flashback do Dread fazer dois gigantes e ganhar então o tempo é importantíssimo no deck por que é do resumo o resumo é que nessa deck ele tem duas funções porque usa quatro copias ele tem a primeira função é primeiro posseide na maioria dos decks vão estar com hate grave então você conseguir encaixar no turno um 2 um troll para um deck que está do oponente que está subindo hate grave relíquia sei lá o que você fez um bicho 6 barra 5 no turno 2 ali o oponente já começa a arrancar os cabelos já não sei o que faz ali que o bicho está pegando eu sempre tomo isso cara sempre sempre meu oponente deve jogar com os 40 exumes sempre tomo na 2 isso é terrível você faz um exume no 2 doente contra um red deck também já fica mais complicado no red deck é 3 de vida e champ e bloco infinito então a ideia dele é basicamente é contra os decks rápidos o exume tem uma outra função quando você for jogar contra um deck control um deck control por exemplo um B um W um X qualquer mono terror por exemplo o deck vai ter muita gente acha que o azul é cheio de counter e não é você vai pegar o mono terror ele tem 4 counter spell tem 4 counter spell alguns usam 3 spell piercing então o deck tem 7 7 counter talvez o cara colocou ali mais um counter qualquer da cabeça dele então 8 counters que ele tem aí você vai ter no deck champ e bloco infinito pontos control você vai ter as criaturas de infinito modo de dizer você vai ter muitos champ e bloco você tem 4 dreads que você faz no red você tem 4 dreads que você faz no grave você tem 4 exume você tem 12 você tem 4 magicas a mais do que o azul consegue counterar então é no late game você segurando o jogo na estratégia de segurar na mão resumo segurar o dread só fazendo os bichinhos vai dar bom e essa carta que é nova que entrou relativamente nova que é o rumble é sinceramente ela é um dos melhores o melhor ramp do deck a gente falou uma máquina isso né pra esse deck a gente tá falando dos ramps anteriores das criaturas a gente esqueceu de mencionar que ele também é um ramp só que é um ramp melhorado que além de buscar o terreno ele te dá a opção de buscar uma criatura por exemplo você pode querer buscar um gigante fazendo o redcast e dependendo do match é uma estratégia de você fazer os ramps com o rumble guardando o token dele 0-1 que ele serve tanto pra você fazer o dread quanto pra você fazer no hardcast por exemplo o gigante 7 manos você faz no 2 você já vai pra 3 manos ele vai pra 2 manos 2 terrenos e 1 ficha ou seja no turno ele consegue estar lá com 4 manos se você fizer mais um você vai acelerando então é bem bacana bem eficiente essa carta realmente é muito boa essa carta é uma carta como uma luva nesse deck joga as mágicas joga as criaturas pros cemitérios salva os terrenos ou pega ali alguma criaturinha que você queira conjurar pra buscar mais terrenos pra ir limpando filtrando o baralho é muito bom mesmo e vamos falar então aqui sobre o side um side novamente que eu comentei sobre a 1 no último tinha muitas cartas de opções aqui temos apenas 5 opções temos aí 4 snuff out 3 rota em reúno 3 moments peace mais um Gnaldemone e 4 ancient grudge explica pra gente um pouquinho duas coisas eu quero que você explica pra gente uma porque tão poucas opções de cartas tipo se isso é o suficiente sobre o que você precisa e depois um pouquinho sobre elas eu acho que a explicação é quase a mesma coisa então o motivo de ter poucas opções de side como o deck ele faz muito essa função de milar cartas se eu jogasse por exemplo com 2 snuff out só de side porque isso no turno 1 eu milar 2 snuff out e já acabou meu side então basicamente é isso o snuff out ele tem que ter 4 porque se você milar uma você consegue ainda comprar outra as outras cartas todas que tem aqui no side são cartas que eu consigo jogar do flashback elas estão aqui mais pelo flashback claro que elas são boas se tiveram na mão tudo bem mas são cartas que se acontecer deu milar elas eu consigo continuar minha estratégia de jogo que é milar que tombar meu deck e continuar usando cartas do grave que é a estratégia do jogo que é fazer mágicas do grave criaturas do grave então é a estratégia por isso tem que ter muitas cópias isso não falta é que tem 4 cópias porque tem poucos não consigo flashback a única que não tem flashback as outras o rotem posso usar 3 porque já eu não preciso de mais do que 3 no side é mais ou menos para prismatic que eu uso o rotem o fog também é aquele que eu te falei quanto mais tempo você tem nesse deck maior chance de ganhar a mesma coisa do quarto guão exatamente ganhar vida ganhar tempo para poder continuar milando meu deck fazendo minhas mágicas e conseguir fazer o combo que é o combo que é fazer o gigante a gente quer combar exatamente mas esse é um combo divertido não é aquele combo chato que o cara fica jogando duas horas esse é o combo que o jogo acaba com muita facilidade e uma pergunta esse deck ele é um deck que a gente precisa muito do cemitério o Ancente Grande está aqui mas o Ancente Grande nem sempre salva a nossa vida quando você dá o Ancente Grande o cara estoura a relíquia ou o Money Hill que seja e já leva tudo embora eu sei que não é uma pergunta muito fácil mas como que a gente faz para jogar talvez em volta dessa relíquia a gente vai desesperado vamos tentar achar combate primeiro que a relíquia chega se o cara manda a relíquia tipo o que a gente vai fazer essa grande dificuldade e outra coisa é que a gente toma essa relíquia de tabela essa relíquia na maioria das vezes ela não é para a gente ela não é para o Dread ela é para o Terror ela é para um Whitewing para um Affinity para um Calgates ela não é nunca para a gente nosso deck não está no meta mas a gente toma ela como dibrar essa relíquia galera então a relíquia você tem duas formas de dar um driblar uma primeira dela é com exume então o cara subiu relíquia aí você a estratégia é três manas na mesa você dá um exume o cara vai em resposta estourar a relíquia para não exumar nada você dá um ciclo num troll ou num gigante aí você tirou a relíquia você tirou a relíquia do cara você foge uma pressão enorme nele então essa é uma das estratégias o exume é um agora o Ancient Cruz ele ajuda sim vou explicar para você da seguinte forma quando você joga contra o Mono ou o Terror aí você sobe lá a relíquia você começou de turno um relíquia na hora que o oponente faz dois Mental Nult a sua relíquia já não tem validade ela não consegue resolver o cara vai fazer o Terror então se você quer que ele não faça o Terror o cara que tem relíquia ele vai ativar a relíquia vai ter que sacrificar a relíquia para não tomar o Terror no três ou no quatro a estratégia que é a mesma o deck ele se auto-mil com muita velocidade então na hora que você passa dois, três na hora que você dá um Dread retorno e dá a mão retornando um bicho lá com três quatro criaturas vou retornar um seis barra cinco o cara ele vai ter que sacrificar a relíquia eu vou perder lá dez cartas quinze cartas do Grave mas vou ter um Dread no Grave e vou ter várias cartas na mão ainda que fazem a mesma função que encheu o Grave novamente então esse é um dos motivos também disso do Ancient Grudge o cara me leu o Ancient Grudge no turno o cara começou de relíquia eu me leu o Ancient Grudge no turno dois pronto ele tem que estourar a relíquia dele já no dois já resolvi a relíquia mesmo ele limpando o meu cemitério e eu começo novamente o trabalho de encher o Grave novamente justo justo é bem isso mesmo a gente tem que conseguir dar uma dibrada no nosso oponente e fazer de novo e fazer de novo até que a gente consiga e esse deck eu sinto também que é importante muito importante ele combar ele causar quinze vinte de dano no oponente mas as vezes isso a gente coloca lá um troll na board outro troll na board um Ent na board e vai agressivando agressivando e o cara que se vire pra depois a gente vê se a gente comba ou não a gente vai se transformando num deck agro tem essa segunda linha também um plano B aí pra esse deck né com certeza com certeza você tem várias criaturas você faz tudo no dois você vai não vai perdendo lane de drop nesse deck é o normal disso e de repente você tem uma criatura 5 barra 7 depois o cara resolve você faz um 6 barra 5 aí ele resolve você faz um gigante ali com três cartas no cemitério ele vai dar três de dano e é um 6 barra 5 o Scrapwork Mute ele volta batendo com o Imp todo o Grave então o oponente não pode também pensar que vai ganhar só no Death Return e no Exume do Gigante não o deck ganha de outras formas também já ganha muito batendo com o Imp o Imp batendo 1 barra 2 voando já ganha muito game mano esse aí é uma ótima explicação sobre a ideia de jogar com esse deck às vezes a gente acha que é bobeira tipo fez uma relíquia a gente perde ou não consegui fazer um gigante perdemos a base de mana dele é estranha não esse deck ele é muito divertido principalmente você vai tirar umas às vezes você pega um Monohead você mila ali 3, 4, 5 criaturas e você faz um Gnall você tá no jogo total sabe aí dá tempo de cair outro Gnall então você resolve esses decks assim agressivos muito bem né e aí Galeu então queria convidar a galera novamente mais uma vez aí pra assistir o Galeu no YouTube o link dele aqui tá na descrição do vídeo você que quer comprar um guia de sideboard pra brincar de Dread o Galeu tá vendendo pode mandar mensagem pra mim deixa mensagem aí e também faça as perguntas que o Galeu ajuda a gente voltar aqui pra responder e o restante do conteúdo né algumas ideias sobre algumas matches em específico e tal tem no nosso apoia-se que você também encontra o link aqui na descrição do vídeo Galeu muito obrigado meu querido muito obrigado por ter aceitado esse convite e convida aí passa mais um convite aí convida a galera pra assistir você também mano Tiago eu que agradeço obrigadão pelo convite pra gente é bacana demais participação desse conteúdo seu canal top demais e galera quem puder ir depois dá uma conferir também no meu canal lá Galeu dúvida entrou um deck novo entrou uma carta nova pra gente atualizar a gente dá aquela moral assim pra gente alinhar assim caso haja alguma mudança tá não ficar no prejuízo não e é isso aí bora jogar de junho que dread é uma maravilha gostoso demais não vai passar raiva com esses outros decks não vai jogar com junho aprende a jogar com deck que é difícil mas na hora que você aprende ele fica gostoso ele te dá resultado ele te dá entretenimento é 100% diversão é isso aí valeu galera beijo e até o próximo